Olá pessoal, sou Renata Dupas aqui do Brasil São Paulo, vim aqui primeiro agradecer ao André Fully pelos cursos que ele me passou de imersão de audiovisual, foi incrível. Isso só me fez realmente me tornar a pessoa que eu sou hoje, produtora, apresentadora e assessora de vários artistas. E claro, para quem faz essa imersão aprende muito, você acaba tendo outra visão do mercado. Então para quem quer realmente entrar nesse mercado, procure o André Fully que ele realmente é a pessoa entendedora do negócio. E olha, faz toda a diferença realmente na sua vida profissional. Obrigada André e olha, quero fazer outros, hein? Eu sei que tem muita coisa aí nesse coraçãozinho aí para passar para a gente. Obrigada!